Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo, vamos treinar adição, subtração, multiplicação e divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos uma adição com quatro parcelas, mas a gente vai conseguir fazer numa boa. Acompanhe comigo, eu sei que você é capaz. Temos aqui dois mais três daqui, cinco. Cinco mais quatro daqui, nove. Nove mais cinco daqui, quatorze. Se você precisar, verifique com calma. Eu deixo quatro do quatorze aqui, um do quatorze vem aqui para cima, eu coloco só um tracinho assim. Agora, veja bem. Um mais dois, três. Três mais dois, cinco. Cinco mais dois, sete. Sete mais dois, nove. Que eu escrevo bem aqui e não vem nada para cá, porque aqui a gente só obteve nove. Nesta coluna, nesta coluna das centenas, a gente vai ter simplesmente zero. Aqui está. Agora, aqui na coluna das unidades de milhar, temos dois daqui, mais dois, quatro. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Então, o nosso resultado é oito mil e noventa e quatro. Eu espero que você tenha conseguido acertar. Vamos fazer agora essa subtração. Existem várias técnicas para fazer uma subtração. Vou utilizar aqui a técnica de pedir emprestado. Como é que funciona, professor? De onde a gente tem dois aqui, a gente não tira oito. A gente olha para o vizinho e vê se dá para pedir emprestado. Aqui a gente tem dois, a gente pode pegar um daqui, né? Tirando um daqui, a gente fica com um. Um que a gente retirou daqui vale dez na ordem anterior. Como a gente tinha dois aqui, mais dez, agora a gente tem doze. Agora a gente faz a conta. Doze menos oito é igual a quatro. Muito fácil, não é verdade? Agora, de onde tem um, a gente não tira sete. A gente olha para o vizinho e vê se dá para pedir emprestado. O vizinho aqui é simplesmente zero, não dá para tirar daqui. Mas a gente pode agrupar com mais um algarismo e formar aqui vinte. Aí do vinte dá para tirar um. Tirando um do vinte, a gente fica agora com dezenove bem aqui. O um que a gente retirou daqui vale dez nessa ordem aqui. A gente tinha um, mais dez, agora a gente tem onze nessa ordem. Aí a gente faz onze menos sete é igual a quatro. Beleza! E aqui, nove menos nada ainda dá nove. Um menos nada daqui, a gente ainda fica com um. Nosso resultado é mil novecentos e quarenta e quatro. Decidi fazer essa subtração de novo, utilizando aqui agora a técnica da compensação. Veja só. Aqui nós temos dois e a gente não tira o oito de onde a gente só tem dois. Então, a gente aumenta dez aqui só na nossa imaginação. Em vez de dois, eu vou observar aqui como se fosse doze. Então, doze menos oito é igual a quatro. Como eu tive que aumentar dez aqui, eu aumento um aqui para compensar. Em vez de sete, você vai pensar que aqui a gente tem agora oito. De onde tem dois, a gente não tira oito. Então, eu aumento dez aqui só na minha imaginação. Ficamos aqui com doze. Doze daqui menos oito daqui é quatro. Como a gente teve que aumentar dez aqui, a gente aumenta um bem aqui. De onde tem zero, a gente não tira um. Então, eu aumento dez aqui. Aqui eu fico com dez menos um daqui, nove. Beleza. Como eu tive que aumentar dez aqui, eu aumento um aqui para compensar. E dois menos um é igual a um. O resultado é o mesmo, mil novecentos e quarenta e quatro. Então, duas técnicas aqui para você. Existem outras técnicas, mas nesse vídeo eu só vou brincar com essas duas aqui. Vamos agora fazer uma multiplicação. Antes, eu gostaria de recordar com você o seguinte. A gente sabe que quatro vezes quatro é igual a dezesseis. A gente conhece a tabuada. E a gente sabe que quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Beleza? Bom, vamos agora multiplicar. Quatro vezes quatro, a gente sabe que é dezesseis. Eu deixo seis do dezesseis aqui. E o um do dezesseis vai aqui para cima da próxima ordem. Ok? E eu faço assim agora. Quatro vezes seis é vinte e quatro, não é verdade? Aí, mais esse um aqui, vinte e quatro, mais esse um aqui dá vinte e cinco, que eu escrevo bem aqui. Tranquilo. Agora, vamos brincar com o seis. Seis vezes quatro é o mesmo que quatro vezes seis e é vinte e quatro. Agora, eu deixo o quatro do vinte e quatro no pé da coluna do seis e o dois do vinte e quatro vem bem para cá, para cima da próxima ordem. Agora, eu vou fazer seis vezes seis. Seis vezes seis, a gente sabe que é trinta e seis. Então, como seis vezes seis é trinta e seis, eu tenho esse dois aqui, eu vou adicionar. Trinta e seis mais esse dois aqui me fornece trinta e oito, que eu escrevo aqui em seguida desse jeitinho. Agora, é só fazer uma simples adição. Algumas pessoas gostam de completar aqui com o zero, né? Aí, fica assim. Seis mais zero é ainda seis. Cinco mais quatro é nove. Oito mais dois é dez. Eu deixo o zero do dez aqui. O um do dez me para cá. Um mais três é quatro. Nosso resultado é quatro mil e noventa e seis. Em uma multiplicação, os números que a gente está multiplicando são os fatores e o resultado a gente chama de produto. Em uma subtração, esse número maior aqui é o minuendo, esse outro aqui é o subtraindo e o resultado a gente chama de diferença. Vamos agora fazer essa divisão. 2712 dividido por três. Começo olhando para o dois, que é menor que três, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 27. Eu começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de zero a nove? Que vezes três dá pertinho de 27 sem passar? Você já sabe que nove vezes três é igual a 27. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o nove. Escrevo nove bem aqui. Nove vezes três é 27. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 27 menos 27 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse um. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a pergunta. Qual é o número de zero a nove? Que vezes três dá pertinho, no caso aqui, de um sem passar. Esse zero pode ser ignorado. Então, qual é o número de zero a nove? Que multiplicado por três dá um resultado mais próximo de um sem passar. Você sabe que uma vez três é três que já passa. Então, o número procurado é zero. Zero vezes três é zero. Então, eu vou escrever zero lá no quociente. Aqui está. Zero vezes três é zero. Está aqui. E eu faço uma conta de menos. Um menos zero é ainda um. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse dois aí formou-se agora o número doze. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a nove? Que vezes três dá pertinho de doze sem passar. Professor, pode dar igual? Pode. Só não pode passar. Então, o número é o quatro. Quatro vezes três é igual a doze. Beleza. Então, eu escrevo o quatro no quociente. Quatro vezes três é igual a doze. Aqui está. E eu faço, então, uma subtração muito fácil. Porque doze menos doze é zero. E acabou. Pois não temos algarismo visível para baixar e não sobrou nada. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2.712 por três é 904. Não sobra nada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho